Aqui estou mais um dia para gravar mais um trampuzica, diga que bosta. Hoje tem trampuzica, vou conhecer um pouco da rotina dos pedreiros, dos chefes de obras. Oi carai! Vamos passar um dia numa obra, vendo qual que é do trampo desses caras, que com certeza eu vou voltar moído, triturado. Quero ver quem vai me acompanhar, olha lá, ele já está ali me esperando, e aí, tudo bom? Tudo bem? Capacete de segurança. Eu tenho uma história não muito legal com capacete, cara, segura aqui só um pouquinho. Caralho! O cara já seria demitido no primeiro. Oi? Qual que é a sua função nessa obra, o que você faz aqui? Encarregado geral. O que faz o encarregado geral para uma pessoa que não tem noção nenhuma de obra, tipo eu? É, acompanhar o serviço, indicar o que é para fazer, conferir se está correto. Você é o cara que manda então, você que coordena, o que cada um vai fazer. Cara, ele não despenca não isso aqui? Quanto que pesa cada saco de cimento desse? 50 kg. Calma, não, vai, vai, vai. Espera aí. Queria mostrar só a altura para vocês, isso aqui, ó. De boinha? Graças a Deus. Você não tem marcação nem nada, como você consegue adivinhar o andar que... Não tem marcação, só do 23 para cima que a gente não marca. E não tem? E você faz esse trampo de subir e descer com a galera com o material, o dia inteiro? O dia inteiro, esse mesmo. Só bater embaixo e vai para trás. Boa! Vai! 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 Vamos manobrar esse aqui. Opa! Ai, moleque. Eu preciso passar isso aqui para cá, é isso? Tudo bom? Sim. Que bom. Pode ser que eu dê uma sujadinha aí no que você, tá? Mas não é pessoal, não. Você tá ao contrário. Qual que é o lado certo? Assim? Não. Tá certo. Tá só do avesso o negócio. O foda é esse aqui, ó. É tirar daqui, né? O cara... Pera! Já tô no esquema, moleque. Olha esse aqui, ó. Passa aqui com a mão. A fofô... Tá entregue. A coluna fica, ó. Chegou em casa, a mulher quer aquela tensão, quer aquele negocinho diferente. Sem condições, deve fazer. Sem condições. É só virar e dormir e vir por aqui a trabalhar. Que triste, Zé. Depois que você já tá consolidado na profissão, qual que é o máximo que o cara consegue fazer assim, de grande? Ele faz aí três, quatro pontos por mês. Depende do serviço que ele quer fazer. Mas na pegada, assim, todo dia, todo dia. Direto. Tem que produzir. O que eu tenho que fazer aqui agora? Você vai aplicar o gesto na parede e já acaba vendo. Ficou o negócio. É assim mesmo, Zé? Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Passa. Tá um pouco desigual. É, não ficou legal, mas é... Se liga como ficou. Pra primeira vez... Opa! Ó, moleque! Você não era aqui? É do Haiti. Você fala espanhol? Um pouquinho? Um pouquinho? Não? É francês. É francês, aí você veio... Por que você veio pra cá? Trabalhar nunca. Você chegou a ver algum terremoto, alguma coisa lá no Haiti? Não? Você já tava aqui no Brasil? Sua casa não caiu? Sua casa não caiu? Já arrumou namorada brasileira? Vinte reais, mano. Vinte contos. Valeu. Pouca janela pra levar. Pode levar até duas, ó. Não tem. Não basta ser trampo. Tem que ser trampo zica, moleque. Tô fazendo nenhuma viagem aqui que você faz em duas, ó. Tá uma cansadinha. Mais duas? Mais duas? Tá quase. Beleza. Tá certo, hein? Nossa. Vou ali quebrar uns blocos ainda. Tem muito trampo pela frente. Prazer. Só afundar um pouquinho, gente. Vai passar um tubo aqui. Agora é a hora de contar a raiva, velho. Agora é a hora de contar a raiva, velho. Dá uma ceninha, né? É que não dá pra vocês terem uma noção do peso do negócio, mas se liga. Quantos quilos você acha que vai isso aqui? Isso aí é 15 quilos. Você tem filhos, né? Tem um com 13 e um com 18. Tem uma filha e um filho. O que eles querem fazer da vida? Eles não definiram o que quer ainda. Mas... Meu filho quer fazer engenharia. Se ele quiser fazer obra, falar, pai, vou lá, vou ser pedreiro, vão me jogar, vão fazer... Apoia. Tomou o maior apoio. Você acha que as pessoas têm preconceito com esse trampo de pedreiro, com um trabalho mais braçal, mais bruto assim? Antes tinha, mas hoje eu creio que tá bem melhor. A obra hoje tá trazendo muita gente de outras indústrias mesmo, metalúrgicas mesmo. A maioria tá preferindo ir pra obra. Olha aí. Caralho. Desculpa. Quase que foi o pedro. E o que que essa profissão de pedreiro te deu, assim? O que que você conseguiu construir em 18 anos que foi graças a essa profissão? Eu construí várias casas pro amigo meu mesmo, que quando eu tava antes de entrar nas construtoras, fiz muitos parentes meus mesmo, fiz casa pra eles. Legal isso aí, né? Seu prazer é construir o negócio, ver a galera feliz ali montando na casa pronta, montada, e você tá feliz com isso. É isso. É porque eu gosto mesmo. Zé, valeu. Falou, velho. Um puta trampo. Sério, eu achei que não ia ser tão difícil assim, mas o trampo é zica mesmo. Ó. Rei. Esse cara é rei, velho. Bora. Bora. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo, dá o like, se inscreve no canal. Semana que vem tem mais vídeos. Voltaremos com o trampo zica. É isso aí. Abraço. Falou.